O que dá? Que paura! Uns finais, amiga, velho! Você gosta de açúcar? Hã? A açúcar! A gente gosta de açúcar! A gente gosta de açúcar! A açúcar! Mamãe! Eu não gostei! Mas, Sr. Giacomo, estarete em Itália ancora uma massa? E quer dizer, por muito tempo? Não, eu deixarei o seu país depois de um evento muito importante. Não pode dizer agora. Um evento importante? Muito importante, mas uma coisa muito bonita. Não é verdade, Gina? Eu não sei nada. Ah, não é verdade? Sa tudo! Sa tudo! Acabito! É um pequeno misterio! Oh, sim! Misterio! 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 Piccolo misterio! Tchau, senhor Giacomo! O papá! O papá! Papá, eu apresento o Sr. Jack! Jack, Jack! Jack, Jack! Oh, sí! Oh, é que bel bastardo forest que nos dá lezioni de italiano a nossa bordela. É que bastardo forest porque é amarrado a bastardo? Papá! É o costume do seu país? Sr. Costume? Que costume? Se é o piccino teatro, se é que faz o do africano, se é o piccino teatro, se é o piccino teatro, se é o piccino teatro, Papá! Jack é escortese. É escortese? É escortese? O que você asoi o cincino teatro? No tutorial o Andaluc losPLE web FISCO. En상tão se está o piccino! Será que mel Greater? E o Scorch? Meu bem do que Scorch. Ah, não. Não, tu não Scorch. E o Scorch? E o Scorch? Eu te vou e falo. Onde lá que o tempo é que vai der para... Quer ver que eu vá lá? Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Se tu eis. Meu pai fala l'antica língua da terra. Ah, latino. Tu vai falando latino. A Mariúcia. Miscai, que, a dois meses... Si parte. Ah, mamina. Si parte. Partire. E do vétaro? lontano, mas lontano de mundo outro mundo, in America magari que fosse da America a lação on the sky, in cielo astronauta no, no, no so espresso no durai no entrasse grande como piante da vida Francescone ecco il tuo te il tuo te metiste su Francescone ecco il tuo te l'acqua 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 Mas por que faz assim, Francescone? E aí, todos os dias, às 5h, sempre o seu tê. E que? Mas a tua etapa? E a tua etapa? No, a tua etapa. Bem só esta etapa. Fai caprici com a bambina. E fumar. Música E aí, a tua etapa? Que paese é tu? E que escocca, velho. E beve lo masce, estesco, sly, pié. Certo. Por que que se é, era a tua etapa? E a tua etapa? Música Música Bravo, tê abbiamo visto lungo il biale della stazione. Volevamo fermar-te, mas corre-vi como o vento. Bom, este é o filho de um cano de um chafé. Ah, chafé. Chafé. Este é o filho de um cano de um chafé. Filho... De um cano. Filho de um gros chafé? Esse era um pequeno cano, eh? Posso capirá-te que este fioando uma tequinha. Oh, na Scoia, como você pode fazer? Ah, mas já está via. Somos, senhor d'Italia, mas regra-te o saco de um gato. Não te amo, etc. Ah, mas assim presto, senhor Jack? Ah, yes. Mua tornerá, é verdade. Ah, come so. Presto? Presto? Ah, senhor Jack, domani? Ok, domani. Ah, bravo, senhor. Domani, ok, domani. Tomorrow. Tchau. Tchau.